Quando Bob abriu na direita para Mariano, Mariano recolheu, dominou, tocou para o Conca, entrada da área, bacana, bonito, que golaço! Exato! Fluminense! Gol para tudo, Conca, que golaço, vou gritar gol de novo, golaço de Conca! Dominou na entrada da área, girou e soltou um foguete, um torpedo no ângulo do goleiro Vitor, que nada pôde fazer, Flusão, bonito, Flusão, mais líder do que nunca, Conca! O craque do Brasileirão, arrepia, Flusão, Conca, aos 19 minutos do primeiro tempo, o país, a rede balançar e o placar marcar! Fluminense! Um, que valeria por dois, hein? Golaço do Conca e o Grêmio, nada! Golaço do Conca e o Grêmio, é gol, é gol, nos sete futebol, só! Isso a gente vem, porque o Conca recuperou, olha o Aston Libre, recebeu na área, marca no pênalti, junto, cruzado, o Conca vai entrando, tocou, é gol, é saco! Fluminense! LULULULULULULULULULULULULULULULULULULULU Flusão é mau, ele pega geral, o Flusão é sinistro, o Flusão é líder do Brasileirão, o gol foi do Conca, mas quase foi do Washington, a jogada do Conca para o Washington, que chutou para o gol, a bola entrando, mas aí o Conca falou, me perdoe Washington, mas eu vou conferir porque é melhor garantir o gol. E o Flusão coloca a criança para dormir na rede, arrepia Flusão, está bolado, está bolado o time do Grêmio no Engenhão, Dario Conca é o segundo dele, está bonito demais Flusão, agora o placar da manchete marca, 2-2 do Conca, nada não. Flusão!